Sabe quanto que é a folha salarial do Santos? Eu vi também. Que vocês não mereciam vestir a camisa do Santos. O Lucas Lima caiu com o Santos porque você, presidente, vocês, dirigentes, deixaram o Lucas Lima. Ele trouxe tudo de ruim para o Santos. Vocês fizeram o ambiente ruim. Esse cara não jogou no último jogo. Vocês renovaram o contrato dele dois anos. Ele ficou cinco anos no Palmeiras e não jogou nada. Ele foi no Fortaleza e fez um gol. E ele fez dois jogos bons contra o Santo André. Não sei com quem. Vocês renovaram o contrato dele dois anos. Vocês não merecem vestir a camisa do Santos. Vocês não sabem o que é o Santos. O Santos é o maior clube do mundo. Vocês acabaram com o Santos. Tem que mandar embora a Azul. Todos vocês, Lucas Lima, 50 jogos, dois gols. Vocês acabaram com o Santos. O Marcelo Teixeira vai ressuscitar o Santos. Vocês jamais deveriam estar aí. Vocês todos que ficam aí chupando o sangue do Santos. Cambada de chupar sangue. Morcegada. Vocês não sabem o que é o Santos. Vocês acabaram com a história do Santos. Acabaram. E vocês são responsáveis. Vocês que foram presidentes. Vocês que foram dirigentes. Você que fica aí dando uma de gostoso. Ele sempre fez mal. No Brasileirão Rei. Vocês não foram nem no velório dele. Vocês não representam ele. Vocês não sabem quem foi ele. Vocês não têm ideia do Santos.